Como é que é malta do ar, somos aqui para mais um vídeo no amigo Nelsinho, o Nelsinho já está com a mão na massa, pistola na mão, estamos aqui a começar por ver o quê, não é isto que vamos fazer hoje, mas estamos aqui a começar por ver o quê, vocês nos meus vídeos da carrinha veem que muitas das vezes eu tenho a luz de travão acesa, a chamada luz de pastilha, mas nem sempre, às vezes acende, às vezes não acende, o carro que tem pastilhas, a malta comenta, é dois, estou por trás da minha RS4, agora manda-me ir para os travões, não é mentira, mas não é o caso, mas não é o caso que elas já estão bons ainda, mas acende aquela luz, epá, e teoricamente o antigo dom disse-me, não puto, mas isso está anulado, esse erro já tinha apagado, a gente anulou os sensores, porque isto, deixa-me ver, deixa-me mostrar daquele lado, já tem travagem maior da RS6 e eles quando montaram esta travagem, teoricamente anularam logo o erro da pastilha, fazem logo o chante, supostamente o carro tem isso feito, mas eu não sei por que raio, de vez em quando acende a pastilha, de vez em quando não acende, então, o Nelson antes de fazer o que a gente veio aqui fazer, está só aqui a dar um olho a ver se a gente está chogado, se acharmos, achamos, se não acharmos, logo se vê. Puxa-se a fogar a peça. Puxa-se a fogar a peça. Mas, pode fazer a tua vida, pode fazer a tua vida, pode fazer a vida, mas o que é que vamos fazer hoje? Como vocês sabem, a minha carrinha tem aqui uma linha de escape da Miltec, tem aqui a final Miltec, tem aqui a intermédia Miltec, tem a do meio Miltec e tem toda a linha Miltec, mas o que é que acontece? Esta aqui, não sei se vocês conseguem ouvir, esta aqui está meio a chocalhar por dentro, está a me incomodar, faz um gri gri gri, deve ter aqui um bocadinho de metal soltos cá dentro. Então, o que é que eu vi aqui ao Mignelcinho? Vi aqui para ele me dar aqui um cortezinho e tentar tirar esta panela até se calhar eu arranjar uma Varex para pôr aqui. Estou a pensar anular esta final e arranjar uma Varex de dupla entrada e dupla saída para pôr aqui ao fim, mas entretanto, enquanto não arranjo, não arranjo, vou tentar tirar este barulhinho de linha de escape que eu não gosto nada, nada, nada. Quando eu arranjar a linha, a panela final Varex. Vou tentar instalar aqui ao fim para podermos pôr mais barulhinho e quando quisermos fechamos. Por agora vai ser resolver aquela ressonância que está ali no, aí assim, está mesmo bacana, ressonância no escape, está mesmo fatela e depois vamos ver como é que fica o barulho com aquela panela anulada e sem o grrr da linha de escape. Pode ser? Tudo direto, tudo ao máximo. Tires, camotas a voar. Cara, olha aí, não brincos com isso. Não brincos com isso. Então vá, amigo Nelsinho, queres fazer alguma coisa antes? Ah, vejo os erros, primeiro. Já, vejo a ver isso, já que tenho as rodas fora. A ver o que é que ele lá sente, se indica qual é o lado. Já, vê se me diz que isto tem sensores nas quatro. Teoricamente estão anulados nas quatro. Sim, à primeira vista sim, mas aquilo pá, podem ter só enrolado o fio e com a vibração, tipo, ter desenrolado e deixou de fazer contacto e às vezes faz e outras vezes não faz. Pois, é que ela às vezes apaga. Ok, vamos lá ver. Ok, está mais ou menos diagnosticado. Nelsinho, não te vás embora. Conta aqui ao pessoal o que é que tu viste aí nessa tua máquina fantástica. Pá, não me presta, deixas cá. Está ali o CR-V, fazemos troca. Cris. Ora, pastilhas aparentemente está bem feito. É um switch qualquer manhoso que estava a dar aí. Sensor de pressão de trabalho. Lá estou eu com as calinares. Sensor de pressão, não é switch nenhum. É ou não é? Sensor de pressão. Sensor de pressão. Está a indicar erro. Está a indicar erro, mas... Mas está a funcionar. Já, mas ele está a ler bem. Portanto, também não me parece ser adaptação, porque eu tentei fazer aí. E supostamente fez a adaptação tudo. Tudo bem. É a mão da vida, o meu ouvido está. Podes experimentar, começar por aí, trocar o sensor. Portanto, sim, e ver se desaparece. Portanto, do ano... Não sendo daí, há de ser do módulo. Não me digas isso. É brincar. Está a ser coisa barata. Está a ser coisa barata. Então, pronto, vou tentar mandar vir esse módulo. Vamos montar. E agora, vamos... Vamos agora... Sacar a panela... Corte e costura. Barulhenta. E fazer barulho, tirar peso. Tudo ao máximo. E tudo ao máximo. Pops and bangs. Tratatá! For you. For you. For you. For you. For you. Open eye. High blue skies for the first time. I got nightmares sometimes. Cause I'm praising for a storm I'm used to. But you... You stuck through blizzers winter nights with you... Bem, rapaziada. Tem que falar, mas falto que o Nelsinho está aqui a trabalhar. Já temos a panela fora. O Nelsinho já está aqui a trabalhar aqui na matéria. Mas esta panela, Nelsinho, isto já tinha sido aqui muito inventado. Isto está cheio de soldaduras, meu. Isto não é uma linha Miltec no que ninguém mexeu. Não, foi. Já mexeram e bem. Já mexeram e bem. E até a ver se a soldadura até estava a estrangular. Isto é de 63 e isto deve ter para aí o quê? 60 ou 55. Pois, até estava a estrangular. Está uma solda a mais. Está um bocadinho de solda a mais. Está um bocadinho. Pronto, o Nelsinho está aqui a fazer o corte e costura. Vamos tirar esta que está um bocadinho chocalhada por dentro. E vamos pôr um tubito que ele já arranjou ali. Tirar peso. Tirar peso. Como já está, solta o outro e mais dois deste lado. Com fé? Encaixar tudo. Encaixar tudo. Apontar lá os tubos. Pingar, tirar. Voltar a tirar, soldar. E fazer barulho de conforto. E fazer barulho. Não, não vai fazer. Não, isto vai ficar igual isto. A bem dizer, é só... Pode ser direto por dentro. Isto vai... Vai se montar qualquer diferença. Sim. Vamos ver. Já vamos ver. Mais preço. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. e já está feito temos a carrinha já no chão tudo desmontadinho tem aqui as Miltec já aqui tudo a patrão já não temos aquele gregoria até saltam as telhas agora falta pôr a trabalhar ver se nota alguma diferença a nível de barulho dei a chave olha que se nota um bocadinho mais está bom está de luz agora a apaga sim, a luz apaga foi depois da gente estar ali a mexer olha ao bocadinho ficou mais fixe pá aí está o meu ovo parece o Beethoven parece o Beethoven chega lá atrás o ovo está com grande abafo e ainda está frio quando estiver dilatadinho e tudo alargado olá olá até já faz copos em bengas boa 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 muito melhor muito melhor muito melhor muito melhor bem malta está feito mais um serviço aqui do amigo Nelson da AWS se precisarem de linhas de escape soluções FAPs EGR essas coisas o homem arranja linhas de uma saída duas ilhas umas fronteiras tudo ao máximo tudo ao máximo agora o que é que a gente vai fazer o vídeo vai ficar por aqui mas nós vamos dar uma voltinha e vocês vão ficar já beida lixados não vai ficar para o próximo episódio ainda se pode dar tudo ainda se pode dar tudo que este já está muito longo que este já está muito longo então vá subscrevam partilhem subscrevam aqui também as redes do Nelsinho o homem sempre desnivela aqui para ajudar ao conteúdo e agora vamos dar uma voltinha um ganda gás um ganda gás e agora vamos dar um ganda gás GÁS